Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a professora Geni, do C. Algodão Doce, Instituto Anjo Solidário. Isso mesmo, professora do B2A. Bom, galerinha, hoje a Progenitro fez uma história muito legal, a história dos coloridos. Isso mesmo, era um monte de cores que ficava disputando quem era mais importante, quem era mais bonito. Vamos ouvir essa historinha e eu espero que vocês vão gostar dela. Mas antes, vamos ouvir uma musiquinha que a Progenitro inventou para cantar antes da historinha. Vamos lá? Tem uma coisa que me deixa muito bem, ouvir história, ouvir história, tem uma coisa que me deixa muito bem, ouvir história, ouvir história. Ah, e aí, gostou? Então, vamos lá. Um, dois, três. Vai começar. Era uma vez o mundo colorido. Isso mesmo. O amarelo acordou no amanhã despreguiçando e todo contente, todo vaidoce falando. Eu sou o mais belo de tudo. A minha cor é a cor do sol. Então, todos me adoram e me acham bonito. O laranja, ouvindo aqui, lhe diz, nananina, não. Para você ter essa cor brilhosa do sol, eu preciso te ajudar. O laranja também ajuda o sol a ficar bem brilhoso. E, além disso, é a cor das frutas e das flores. O azul não ficando por baixo, sabe? Opa, opa, opa. A cor que as crianças mais gostam é o azul, que é a cor do céu, a cor do mar. Eles adoram usar essa cor para pintar a água. O verde. Oxe, claro que não. As crianças adoram o verde, é o verde da natureza, o verde das plantas, o verde do mato. Eles adoram me usar, usar para pintar as plantinhas, as árvores, o vermelho. E que vocês estão enganadas. Eu sou a cor mais forte, a cor das emoções, a cor do coração. As crianças adoram pintar comigo. O roxo falou, ah, vocês são lindos, mas eu sou uma cor diferente. E as crianças só pegam o lápis roxo para pintar. O rosinha, vendo o roxo, respondeu, pode parando por aí. A cor predileta das crianças é a cor rosa. Eles vão direto no lápis rosa porque eles adoram pintar com a cor rosa. colorir as flores, tudo com o rosa. Bom, enquanto as cores discutiam que era mais bonito, quem era que as crianças gostavam, quem era isso e aquilo, o marrom chorava, chorava. E as cores foram e pararam de discutir e prestaram atenção no marrom. Por que ele estava chorando? Ai, cores, vocês são lindos. São coloridos. Agora eu, ninguém gosta da minha cor. Sou insignificante. Sou uma cor estranha. Ninguém gosta de mim. Ai, o verde respondeu, claro que não. Você é a cor do chocolate. Hum, e todo mundo gosta do chocolate. Além disso, as crianças usam você para pintar o tronco. E usam para fazer os galhos e você para fazer o tronco. Então, você também é muito importante. Aí, na verdade, parou de chorar e ficou com todas as cores. Então, eles viram que todos eram importantes, né? Que as crianças utilizavam todas as cores para deixar o mundo muito mais colorido, ó. Muito mais bonito. Todas as cores juntas iam ficar um arco-íris. Isso mesmo, ia deixar tudo mais colorido. E aí, gostou da história dos coloridos? Bem legal, né, crianças? Então, agora, vamos ouvir uma musiquinha que fala das cores também. A importância da cor, né? As cores é muito bom, deixa tudo mais feliz, mais colorido. Não existe uma cor melhor que a outra. Todas as cores são importantes, né, crianças? Para a gente pintar, ó, o verde pintar as árvores, o azul, o mar, o céu, o amarelo, o sol, o laranja, as frutas, o roxo, as flores, o vermelho, o coração, o rosa, as florzinhas, o marrom, o tronco. Então, todos juntos ficam coloridos, ficam muito mais bonitos, né? Então, agora, vamos ouvir uma musiquinha que também fala das cores, a importância das cores, né? Vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Amarelo é a cor do sol Verde é a cor das florestas Vermelho é a cor do coração Verde é a cor do oceano Verde é a cor do oceano Eraível Roxo, laranja e uveta Rosa, cinza e branco Preto e marrom Essas são as cores que eu vou te ensinar Pra você poder pintar No mundo colorir Viu só? Todas essas cores têm que ser utilizadas para o mundo colorir Deixar tudo mais bonito Isso mesmo Bom, por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha dos coloridos E vai ficando aqui com um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, crianças Beijo